Aleluia, louvado seja o nome do Senhor É um prazer estar com você aqui nessa noite Nessa tarde, perdão E vamos começar uma noite daqui a pouco E eu acho tão importante estar aqui Porque a música e o evangelho tem crescido no Brasil De uma forma tão tremenda, tão linda e tão poderosa E poder ver essa manifestação do povo de Deus aqui reunido Por causa, não apenas da música A música é um pretexto pra nós estarmos reunidos aqui Reunidos no nome do Senhor, pra adorar o nome do Senhor Pra bem dizer aquele que vive, aquele que reina e abençoar essa cidade aqui Então pra mim é uma alegria muito grande estar com o povo de Deus Estar com vocês, gaúchos de Deus aqui Muito obrigado, que Deus abençoe vocês Eu queria que você olhasse pra quem tá perto de você Dá um sorriso pra ele Diga assim, que bom que a gente vai estar junto aqui hoje mais um tempinho Diga pra ele Vamos adorar o Senhor juntos Vamos exaltar o nome do Senhor Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui Quantos tem promessas de Deus na sua vida? Aqui, levanta a mão De verdade Eu creio que o Deus que te fez a promessa está aqui nessa tarde, querido Ele está aqui nesse lugar E se você decidir cantar e adorar o nome do Senhor Se você abrir o seu coração pra Ele aqui nessa tarde Eu creio que promessas podem se cumprir aqui nessa tarde Existem promessas de Deus pairando sobre esse lugar aqui nessa tarde, querido E se você crer, algo pode acontecer na tua vida hoje aqui Em nome de Jesus Ele é o Deus de aliança Ele é o Deus de promessas Ele não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Diga, mas a sua palavra Vai se cumprir Quantos querem, dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Quero que você cante comigo essa canção Adorando a Deus Nesse lugar Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim Cante comigo, Tia E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele está perto, creia És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Quantos podem levantar as mãos e dizer Deus de aliança Deus Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim Sei que os teus Quem tem promessa, cante, cante Sempre atentos Oh Senhor E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Declare Diga mais se a alegria vem de manhã Mas a alegria vem de manhã Ele está perto És Deus de aliança E não Ele não muda Nunca mudaste Tu és fiel Se você crer Estamos adorados Oh cante Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode passar Ele é o Deus de aliança Ele é o Deus de promessas Cante Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ouça Coloque a mão no seu coração Por favor querido Porque Ter promessa não é a parte mais difícil Esperar a promessa se cumprir é o mais difícil Porque Nem sempre nós vamos entender o tempo das coisas acontecerem A Bíblia fala que os caminhos de Deus são mais altos E que os pensamentos de Deus são mais altos E aí nisso Entra o tempo de Deus E o tempo de Deus não é compatível com o tempo do homem Talvez você gostaria que as coisas acontecessem ontem de manhã Mas existe um tempo determinado por Deus pra acontecer na tua vida Eu tenho certeza de que no tempo de Deus querido Não há nada Nem na terra Nem no inferno Que vai conseguir Frustrar os planos de Deus A hora de Deus na tua vida vai chegar E todos vão saber Que você é chamado pelo nome do Senhor querido Todos Eu queria que você cantasse comigo Uma das mãos no coração e a outra mão levantada Você vai cantar comigo Eu posso enfrentar o que for Porque a diferença não está naquilo que você enfrenta A diferença está em com quem você está enfrentando E você está enfrentando com Deus Todo-Poderoso Você está enfrentando Ao teu lado está o Senhor dos Exércitos Ao teu lado está aquele Que tem todo o poder no céu e na terra Então cante Posso enfrentar o que for Eu sempre lutar por mim Seus planos não podem ser Minhas esperanças Minha esperança está nas mãos Teus olhos vão ver o impossível acontecer Levante as mãos Ou se é claro Deus de aliança Deus de promessas Deus que não vai aumentar Em ti Tudo pode passar Tudo pode mudar Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de careças Deus que não vai aumentar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Se você permanecer Se você permanecer na presença de Deus Se você não olhar as circunstâncias Se você decidir crer nele Se você decidir colocar os teus olhos do Senhor Todas as palavras que ele disse a teu respeito Vão se cumprir Se você crer Comece a aplaudir e adorar A glorificar Ao nome do Senhor Aplauda Ele Há um texto aqui Os discípulos estão na praia Jesus, o Mestre, está com eles E Jesus diz Entrem no barco e atravessem até o outro lado Obedeceram a ordem de Jesus O Mestre, o Senhor Afinal de contas Eles já tinham visto Jesus fazer tantos milagres Então não foi difícil obedecer a ordem do Mestre Dizendo Entrem no barco e atravessem até o outro lado Quando as coisas estão bem Quando você está em terra firme Quando você olha para o mar da vida E o mar da vida está calmo Não é difícil obedecer a voz de Jesus Afinal de contas Você sabe que Ele é o Senhor Só que no meio do caminho Do texto Se levantou uma tempestade E aí obedecer na hora da tempestade É mais difícil Obedecer na hora da crise É mais difícil Confiar na hora em que tudo ao teu redor está desmoronando É um pouco mais difícil Mas Pedro teve a coragem de obedecer a Jesus no meio da tempestade E ele andou por cima daquilo que estava tentando afogar A sua vida A sua fé Jesus abriu um caminho para Pedro Que não tinha aberto para ninguém ainda Pedro andou sobre as águas Se você decidir obedecer o Senhor no dia da crise No dia da luta Pode tudo estar desmoronando até o redor Querido Você pode estar até com medo É normal você ser humano Mas se você decidir obedecer a voz de Jesus Eu quero te dizer algo No meio do caminho pode até te faltar chão Mas não vai te faltar a mão estendida do Senhor Querido Pode te faltar chão Mas não vai te faltar a palavra de Deus E ela é uma rocha firme A palavra de Deus vai te sustentar No dia da crise Se você decidir obedecer a voz do Senhor E eu profetizo sobre a tua vida Ele vai pegar você pela tua mão direita Hoje aqui nesse lugar Ele vai te erguer Ele vai te levantar querido E ele vai te conduzir em segurança Até o outro lado Quando os crentes a palavra Glorifique o nome do Senhor Jesus Glorifique o nome do Senhor Jesus Exalte o nome dele Exalte, exalte, exalte Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o teu nome Senhor Se você crê diga Se o sol se pôr e a noite chegar Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Será que você pode cantar? Me faz andar Sobre as águas Diga, tu és Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Cante uma vez Mas se o sol se pôr Verônica Sácer Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és Sim, tu és Quem me guia Já tem tempestade Me alcançar Tu és Eu abri Eu abri Levante as suas mãos Se o sol se pôr e a noite chegar Se o sol se pôr e subir A tua mão Me traz a dor Pra respirar E me faz Me faz andar Sobre as águas Tu és Tu és Tu és Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono És a minha paixão És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu dono Oh, vamos adorá-lo Vamos adorá-lo nesse lugar Diga comigo, cante aleluia 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 Ple Legends Aleluia 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 O teu nome Aleluia Aleluia É da sua voz Diga, cante seu lar Se está E submergindo A Tua Me traz a dor Pra respirar E me faz Me faz andar Tu és Senhor Tu és Tu és O Deus És o meu dono Minha paixão És o meu dono Minha Minha canção Minha canção Eu quero ouvir Quero ouvir você Dizendo Aleluia Somente a igreja Aleluia Aleluia Uma vez mais Uma vez mais adore Diga Aleluia Aleluia Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que Começa Diga E que divino Aê Pra que tu cresças Senhor Mais e mais E como serafins que cobram o rosto Ate a ti Esconda o rosto Pra que vejam Tua face Será que você pode cantar comigo? E que divino Aê Pra que tu cresças Adore ao Senhor Nesse lugar Mais e mais Cante Do santo dos santos A fumaça O esconde Só teus olhos Me vêm Demais Juntito Mas Açais É o meu abrigo Meu lugar Seguro Só tua graça Me faz É o meu Prazer Tu és o meu prazer, Senhor Nossa alegria está em te servir Em te adorar Não é o que o Senhor pode nos dar É a tua presença, Deus Cante comigo, querido Diga Eu não preciso ser reconhecido por bem A minha glória é fazer com que conheçam a ti Pega pra ele E que divino Aê Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins Que cobrem o rosto Daí Mais e mais E como o serafins que cobrem o rosto E os santos A fumaça me esporte Só meus olhos E o fogo De mais sentido Vai trás É o meu amigo É o meu lugar Segredo Só tua graça Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Todos os santos A fumaça me esporte Só meus olhos E o fogo De mais sentido Vai trás É o meu amigo É o meu lugar Segredo Só tua graça Eu sou Eu sou Eu sou Adore ao pé Que vive Glorifica o amor Que não sei Chegá 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 Santo dos santos Adore Santo dos santos A fumaça me esporte Só meus olhos Me veem Por mais sentido Vai trás É o meu amigo Meu lugar Só tua graça Tua presença É o meu prazer É o meu prazer Quantos aqui amam a presença do Senhor? Quantos querem mais de Deus na sua vida? Tua presença É o meu prazer Então se você pode Diga isso Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer, Tua presença. É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer Diga isso Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer